Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Presta atenção, dízimo é lei ou graça? E aí aqui eu vou biblicamente ensinar para os irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte. Lá em Malaquias 3,8, lá no Velho Testamento, no tempo da lei. Roubará o homem a Deus? Todavia nós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nos gizmos e nas ofertas. Aí tem muita gente que fala assim, olha o pregador falando. Você que está roubando a Deus, vem aqui agora, pare de roubar a Deus. Nós nos tornamos juízes das pessoas. Você está roubando a Deus. Presta atenção. Nós não podemos acusar as pessoas de roubo. Sabe por quê? Na cruz do Calvário, quando estava sendo estabelecida então uma nova dispensação, a primeira pessoa que entrou no paraíso foi um ladrão. Então, nós não podemos julgar as pessoas. Nós devemos abraçar as pessoas. Nós não devemos condená-las. Chamar de ladrão. Pelo contrário. Vem para cá. Vou te ensinar um princípio que é maior. E aí então eu vou dizer algumas coisas sobre a maneira que você tem que trazer seu dízimo. Não entregue seu dízimo com medo de estar roubando a Deus. Tem gente que na hora de devolver o dízimo, não, eu vou devolver porque eu estou roubando a Deus. Não, irmãos, não é uma questão de roubar a Deus. É porque eu amo a Deus, eu devolvo. Olha só uma coisa para os irmãos entenderem. Eu não traio a minha esposa porque eu tenho medo da minha esposa. Eu não traio a minha esposa porque eu a amo. Devolver o dízimo, então, não deveria ser uma prática com medo. Eu vou devolver porque eu estou com medo. Porque essa semana eu posso bater meu carro. Eu posso perder o meu emprego. E aí então se eu não devolver meu dízimo, eu estou lascado. Vai cair um raio ainda na minha cabeça. Presta atenção. Você tem que mudar a sua motivação. É você trazer o seu dízimo, então, por amor. Senhor Deus, eu devolvo é por amor. Senhor Deus, o Senhor me constrange com a Tua generosidade. Senhor Deus, o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Senhor Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Então trazer os dízimos não pode ser, então, medo. Mas tem que ser o quê? Uma atitude de amor. Não traga seu dízimo com medo. Traga por amor. Não devemos entregar o dízimo com medo de ser amaldiçoado. Tem gente que acha que Deus vai amaldiçoar. Deixa eu te falar. Ele morreu na cruz para te abençoar. Não foi para te amaldiçoar. Então, quando você devolver, você não tem que ficar com medo. Espera aí. Não, eu vou devolver porque eu quero bênçãos de Deus. Irmãos, você já é abençoado. Você não entendeu. Você já é bendito do Senhor. Nação santa. Sacerdote. Povo escolhido de Deus. Você quer falar para mim que isso não é bênção, irmãos? Então, quando eu trouxer o meu dízimo, eu não posso trazer o meu dízimo com medo de ser amaldiçoado. Não, Senhor. Eu já sou abençoado. Senhor Deus, isso aqui é gratidão. Isso aqui é o meu coração diante do Senhor. Você não deve entregar o seu dízimo também de forma de investimento. Porque tem gente que faz assim. Venha, traga seu dízimo e colhe a 30, 60 e a 100 por um. Aí o pessoal pega o versículo bíblico e acha que é um business. Irmãos, isso é melhor do que investir em bolsa de valores, então. Uai, a gente é bom de matemática, amém? Então, vou perguntar aqui em matemática. Se eu vier e devolver mil dólares, quanto que eu vou receber a 30, 60 e a 100 por um? 30 mil, 60 mil e 100 mil. Tem investimento melhor do que esse, irmãos? Hã? Mas tem gente que na hora de devolver, ele vem aqui na frente. Eu vou, Senhor Jesus, porque agora eu vou ficar milionário. Por favor, irmãos, tem gente que está vivendo no tempo da graça, com o coração no tempo da lei. Presta atenção, o que Deus está falando é para você mudar o seu coração no Novo Testamento. Tem gente que acha que Deus aboliu o dízimo no Novo Testamento. Deus não aboliu, Deus aumentou, foi o padrão. No Velho Testamento era quanto? No Novo, sabe o que que é? Tudo. Vou te mostrar. No Velho Testamento, tinha que ter o sacrifício de um animal puro, sem mancha. Que fosse perfeito para poder, então, o seu sangue cobrir os nossos pecados. Então, ele não mandava você sacrificar todo o seu rebanho. Ele mandava pegar um animal. Cada casa tinha que ter uma atitude. Agora, sabe o que que é no Novo Testamento? O sacrifício foi 100%. Foi tudo. Foi Jesus na cruz do Calvário. Não foi parcial mais. Então, presta atenção. Jesus fez aumentar o padrão no Novo Testamento. Mas tem gente que acha o seguinte. Não, eu não tenho que devolver, porque é no Velho Testamento que eu devo devolver. Não, irmãos. No Novo, você tem que trazer tudo diante do Senhor. E aí, calma lá, que a gente tem muito ainda para contar. Vamos lá, então. Agora, eu vou te explicar o porquê que nós devolvemos o dízimo. Primeiro, eu falei a atitude que você deve vir devolver o dízimo. Agora, eu quero falar com qual atitude? Qual a razão? Primeira coisa. Jesus era fiel com os dízimos. Ah, onde que está isso na Palavra de Deus? Vou te falar uma coisa. Lembra quem estava aqui domingo passado, quando eu preguei sobre os fariseus condenando a Jesus? que, no sábado, eles comeram. E aí, depois, os fariseus também condenaram a Jesus quando ele curou. Lembra disso? Deixa eu te falar. Jesus estava o tempo inteiro rodeado de pessoas olhando os erros dele. O tempo inteiro, as pessoas estavam perto de Jesus, os fariseus, querendo achar o erro em Jesus. E aí, então, quando Jesus come, eles condenaram. Quando Jesus cura, eles condenaram. Mas, em hora nenhuma, você vê os fariseus condenando que ele não estivesse devolvendo o que era apropriado. Por quê? Porque ele era fiel. Se ele não fosse fiel, certamente os fariseus falariam, você está sendo infiel nos dízimos. Então, eu te falo, Jesus era fiel porque ninguém o condenou. Ninguém achou nada para condená-lo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você está tendo revelação do que eu estou dizendo? Olha o que a Palavra de Deus também diz. Jesus, ele, na velha aliança, ele não aboliu a velha aliança. Aliás, ele não aboliu o dízimo da velha aliança. Ele aumentou o padrão de tudo. Quer ver uma coisa? Olha só. Matar. No Velho Testamento, fala que a gente não deve matar. No Novo Testamento, o Senhor diz. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E a quem matar, estará sujeito a julgamento. Aí, agora, esse era o padrão do Velho Testamento. Agora, olha o padrão do Novo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E a quem lhe chamar tolo, estará sujeito a um inferno de fogo. Ele não aboliu para falar, não, agora você pode matar no Novo Testamento. Não. Ele aumentou, foi o padrão agora. Se antes era matar, agora só de você olhar ou falar alguma coisa, isso vai ter condenação. O que ele fez? Ele não tirou. Ele aumentou o padrão. Quer ver um outro exemplo? Adultério. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. No Velho Testamento. No Novo Testamento, o Senhor diz o quê? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Agora, olha só. O padrão lá do Velho Testamento, do adultério, tinha penalidade. Agora, só de olhar para alguém, já tem, então, também penalidade. Ou seja, aumentou o padrão. Agora, quando é dízimo, você sabe o que as pessoas fazem? Jesus aboliu. Ele diminuiu o padrão. Jesus só aumentou o padrão de tudo que tinha lá, irmãos. Nos mandamentos. Mas aí nós queremos tirar, não. Ele aumentou o padrão de não matar, de não adulterar, de não jurar. Mas ele diminuiu o padrão dos dízimos. Presta atenção, ele fez, foi aumentar. E te provo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Lucas capítulo 11, versículo 42. Irmãos, só estou respondendo o que os irmãos me perguntam, tá bom? A Bíblia diz. Mas, ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que Jesus falou? Se os fariseus dão o dízimo de tudo, nós deveríamos fazer é muito mais além. Se o padrão, então, do Velho Testamento, não matarás, ele já colocou no Novo Testamento o quê? Se você já olhar, já é problemático. O fariseu do Velho Testamento, ele faz o quê? Ele dá de tudo o que ele recebe. Então, o Senhor fala, então, que nós devemos exceder em muito o que os fariseus fazem. Os fariseus dão quanto? Quanto? Então, nós que não somos fariseus, nós deveríamos dar quanto? Muito mais além do que dez. E olha só o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Mas ainda convém lembrar que o nosso Senhor declarou. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e as dos fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. O quê que o fariseu faz? Mais? Dá 10%. E o Senhor está dizendo que o nosso padrão tem que exceder em muito do fariseu. Se o fariseu dá 10, nós deveríamos dar muito mais do que isso. Muito mais. Outra coisa que me perguntaram. Pastor, semana passada, você falou sobre, nós falamos que nós temos 91 líderes. Dos 91 líderes, eu descobri que 28 não eram dizimistas. Aí teve gente que falou assim, nossa, que absurdo o pastor falar isso. Engraçado. Olha o que Jesus fez na Bíblia. Olha só. A Bíblia fala da viúva. Os irmãos são familiarizados com a história da viúva. Ela fez o quê, irmãos? Ela deu tudo o que ela tinha? Hã? Deu tudo o que ela tinha ou não? Sim ou não? Sim. Jesus estava onde quando ela deu o dízimo? Aonde? Quantas são imagens e semelhanças de Jesus aqui? Quantos acham que nós deveríamos fazer o que Jesus fez? Quantos acham que nós deveríamos caminhar nos caminhos que Jesus fez? Então eu vou fazer o seguinte. Traz o gasofiláceo, eu vou ficar na frente dele aqui. O que você vai achar de mim? Que absurdo, pastor. Agora controlando as ofertas dos dízimos nossos. Jesus fez, irmãos. Então o que eu fiz foi caminhar nos passos que Jesus fez. Quando nós mencionamos que os líderes estavam sendo infiéis na nossa igreja. Eu só falei como foi dito para a viúva. O que essa mulher fez tem que ser uma expressão. Essa mulher deu tudo o que tinha. Mas aí as pessoas ficam desconfortáveis com as nossas atitudes. Presta atenção, irmãos. Eu só estou sendo neotestamentário. Eu só estou seguindo a palavra de Deus. Não estou fazendo nada além disso. Não estou dando um passo além e não estou dando um passo a mais. Menor. O meu caminho, então, é caminhar nos caminhos que Jesus fez. E se Jesus fez, Ele é meu modelo. Amém? Glória a Deus. E termino só falando uma coisa, irmãos. O Senhor falou mais de dinheiro no Novo Testamento do que qualquer outra coisa. E Ele colocou que se as nossas atitudes não forem melhores do que aqueles que vivem na lei, nós somos hipócritas tão quanto eles. Posso confessar um pecado para os irmãos? Quando eu converti, eu não acreditava em dízimo. Eu sei que só eu. Muito pecador. Miserável. Reconheço isso. Eu acreditava que as ofertas eram corretas. Achava isso. Nossa, pastor, não fala isso não. Tem visitante. Agora que eles não vão acreditar mais no dízimo. Não, irmãos. Até o dia que eu entendi. E eu tive revelação da palavra. Os dízimos não foram abolidos, mas aumentou-se o padrão. Irmãos, uma das coisas que me levou a permanecer na igreja foi por causa do dízimo. Porque eu tive entendimento que se agrada o coração de Deus, eu vou fazer. Se é uma ordenança de Deus, eu vou fazer. Eu sei que muita gente sai da igreja por conta dos dízimos. Mas eu te falo, biblicamente, é do Senhor Jesus. E agrada o coração de Jesus. Pastor, por que que ainda Jesus mencionou quanto que a viúva pobre estava dando? Ela deu tudo. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que acha o seguinte. Pastor, por que que eu tenho que colocar meu nome, que eu sou dizimista, e colocar aqui no gasofilácio? Tem uma questão de administração. É uma questão de organizar. Saber os valores, organizar. Me mostra na Bíblia. João capítulo 6. A Bíblia fala que quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, chegou um discípulo dele chamado André. E ele falou, e ele deu relatório para Jesus. Jesus, está aí um homem, um rapaz que tem o quê? Tem o quê, irmãos? Vai lá, tenta, você sabe. Cinco o quê? E quantos peixes? O que que André fez para ele? Prestou um relatório. E em cima disso, o que que Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixes. Ou seja, uma organização gera multiplicação. A maneira que nós conduzimos a igreja, aonde nós vemos os dizimistas, a maneira que nós hoje enxergamos o valor que cada dizimista dá, é uma maneira de conduzir bem a obra. Parece que é muito espiritual. Não, eu vou chegar aqui, eu coloco aqui no gasoflasso e pronto. Mas você está sendo negligente também. Em não se identificar, eu vou te falar por quê. Não é porque eu vou te tratar melhor ou menor, porque os irmãos sabem que durante esses sete anos, eu nunca tinha olhado o dízimo de ninguém. Todo mundo aqui sabe da igreja. E sempre tratei os irmãos da mesma forma. Verdade ou não é? Esse mês foi a primeira vez que eu fiz questão de olhar os dízimos dos irmãos, porque alguma coisa estava acontecendo. E aí foi quando eu percebi que não havia fidelidade. Quando você traz o seu dízimo e você identifica, não é que eu vou tratar você melhor, mas é o que eu posso contar mensalmente, para poder investir na vida da própria igreja. Irmãos, você não tem noção quanto nós estamos investindo naquele prédio que nós alugamos agora? E vocês nunca me viram chegar aqui e pedir dinheiro. A única vez que vocês viram me pedir alguma coisa foi na época da cadeira agora. Mas vocês, para terem noção, eu não pedi porque nós temos o dinheiro no banco. Eu não preciso ficar sufocando os irmãos. Me perdoe falar, é igual uma vaca que você fica querendo tirar leite até a hora de sangrar. Não acho que isso é devido. Eu acho que isso é imoral fazer esse tipo de coisa. Sangrar os irmãos, fazer as coisas indevidas, manipular, colocar um vídeo aqui e todo mundo chorar com vídeo, porque fulano foi decapitado, colocar as coisas loucas que acontecem no mundo, para eu poder levantar oferta. Não faço isso, eu me recuso a fazer isso, irmãos. Isso não representa Cristo. Deixa eu te falar, nós levantamos dízimos e ofertas, é pelo princípio, não é pela manipulação. Eu não fico aqui colocando um monte de gente chorando, e não sei o que, para manipular a igreja. Não faço isso, irmãos. Então, presta atenção. Dízimo, padrão da palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus falou que os escribas e os fariseus davam um dízimo até da hortelã. E Jesus disse também que nós devemos exceder em muito a atitude dos fariseus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.com Fica na paz, Senhor Jesus. Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém.